A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amén Aleluia. Só que o homem é na cabeça. Não gosta de obstáculos. Fiz minha lavra lá atrás do cusupete. Aquela terra. Eu paguei uma porção de bens. Na fruta que andam, eu aposciou e para ela soba. Disseram-me que o pastor diz de 83. Que os nossos papás fugiram para a capital. Mas o papás não me soba queima na capital. Por causa da guerra. Ninguém mais se cultivou lá. Amada, olha mata. Amada mata grande. Zamba e a monene. As pessoas fugiam mata. Mas eu disse, eu vou enfrentar essa mata. Encontrei obstáculos. Mas eu disse, eu vou enfrentar esse obstáculo. Depois de enfrentar obstáculos. Nós cantamos o hino da vitória. Eu paguei lá na administração da Damba. Na fruta aqui na administração da Damba. Dois tractores. Na trateira de balé. Entraram. Na cota aqui. Criamos caminho até lá. Na sala de liga em Zela II. E depois começamos agora a capinar aquilo. Sima tomando de coçácula. Fiz três hectares. Na sala, três hectares. E quando a colete começou. Despertou o solo de todo mundo. E a mão se fongou de mim. E a mão se fongou de mim. Deu moada, sei que a voa amagua. Ah, essa criança aqui já vai enriquecer aqui. Aleluia. Na vida tem que saber enfrentar obstáculos. Na vida, Senhor, eu vou afrontar o obstáculo. Para você cantar em Hino de Vitória. A tua restauração. Restauração na Iô. É importante. É a motuia. Como é que está a tua comunhão com o Pai? Não é que está a tua comunhão com o Pai, Sali. Como está a sua amizade com Deus? Não é que está a sua amizade com Deus. Não sai nesse culto. Como é que está a tua comunhão com o Pai? Sem você restaurar com Deus. Só que eu conheci o Pai, Sali. E quando há a ruptura da aliança. Tendo aliança e beba, quando eu estou repetindo e contando aqui. O amor baixa. O Pai é diminuído aqui. Quando há a ruptura da aliança. Tendo aliança, só que eu não beba. O amor baixa. O Pai é diminuído aqui. Agora, Jesus Cristo. Jesus. Se revelou. A se revelar aqui. Ao seu apóstolo João. E Pai, em Toma na Iê, Ioane. João. Ioane. Era o mais jovem. A salão aqui é lêngue dos apóstolos. Na pôtre. Que Jesus tinha. O Jesus, a salão aqui na pôtre. A Bíblia nos conta. Bíblia e Jesus, e me sabiçou. Que a Maria e os apóstolos. Mim e a Bantoma. Foram mortos. Pela perseguição. Na perseguição. Que assolou a igreja. O Ibanego na igreja. Depos de Cristo. E a Coria Christe. Mas o único sobrevivente. Mas o único que a Bíblia aqui. É o apóstolo João. E saláquim, Toma, Ioane. João. Ioane. É o apóstolo. A saline, Toma. De revelação. E a revelação. Ler os evangelhos de João. Que o dêngue da Evangília, Ioane. Você vai encontrar que ele já revela. O que o couta é teia a saline que o revela. Mesmo o livro de João. A tamo cantando a Ioane. Veja como que ele começa seu livro. O revelação. Na revelação. No princípio era o verbo. E o verbo. Era a palavra. Ele está falando de Jesus. Aleluia. Esse homem teve graça. Motou oio a sua que engolou. De receber a revelação. E a com sua irmã incelitou a revelação. Escatológica. Escatologia. Das coisas últimas que vai acontecer nessa terra. No princípio era de Deus. Tão. E ele já estava preso. No macombas. No macombas. No macombas. E aí Jesus vai lhe aparecer. E aí Jesus vai lhe aparecer. E ele vai lhe dizer. Escreve o que vou te revelar. A ele vicié. Como macombola linhara lhe revela. Escreve o que vou te revelar. Como macombola linhara lhe revela. E João começou a escrever. Por isso Apocalipse Na outras versões é revelação Revela-se Algo que está escondido Algo que está no oculto E você vai revelar Para sair à tona Essa é a revelação Agora o livro de Apocalipse Nos fala Daquilo que vai acontecer Daquilo que está acontecendo E daquilo que vai acontecer Brevemente Começou a escrever Se você ver no primeiro capítulo O anjo que trouxe a revelação João quis no braço Se encurvar para lhe adorar Mas o anjo não disse Não me adora Eu também sou teu colega Nesse serviço A única A nossa adoração É a nossa adoração Aleluia Então João vai escrever Apocalipse É uma carta Dirigida Dirigida Para sentes igrejas da Ásia E essa manhã também essa carta veio para você e eu Sete igrejas Se você ler todo o Apocalipse 2 Até lá embaixo Você vai encontrar as cartas que Jesus a João escreveu para dar as igrejas O tempo não me permite ler todas as cartas Mas apenas eu puxei a carta dirigida A igreja de Efesso É uma cidade comercial Lá na Ásia Menor No dia de hoje Com a nova atualização Nova geografia Dos países Efesso está naquela zona da Grécia ou Turquia É uma cidade comercial Uma igreja que tinha muita coisa E nessas igrejas também Que Paulo mandou Timóteo Jovem pastor Para pastorear a igreja de Efesso Jesus manda a carta a essa igreja E ele vai dizer A um anjo da igreja E Efesso Estas coisas Diz aqueles que conservam a mão direita As sete estrelas Que ainda no meio dos sete candeiros De ouro João está dizendo o que? João está dizendo o que? Quem mandou a carta? Está sentado Afão de ele estar rodeado As ali entourado Com candeiros de ouro Na pamuinda e a ouro Nas mãos de sete estrelas Mas não pode passar na minzô do Sambo Que está simbolizando também sete igrejas Que está simbolizando sete igrejas Isso simbolizando bem sete igrejas Aleluia A igreja A igreja A igreja Não é de alguém A igreja A igreja Não é do secretário-geral A igreja Não é do Kimbaco Não é do Simão Top Não é do Papa Não é do Mahomet Não é do Buda A igreja Não é do pastor do Combo A igreja É dono Que se chama Jesus Cristo Ele não está morto Ele vive Para todo Sempre Ele sabe tudo Ele vive A igreja É do que acontece Ele vive Ele vive A igreja Deus vive Ele vai te ver, no tempo dele, ele vai te vomitar, todos eles só vão te conhecer, e vão também saber as tuas sobras. Eu ando dormindo, ele não dorme, eu fico cansado, ele não se cansa, eu ando tosquenejado, ele não cabeceia, ele é o dono dessa igreja. O que eu gosto de Deus, ele dá tempo ao homem, fazer o que ele acha melhor, ele é bom, esse mano. Nós estamos a ver como se fosse Deus em um boelo, eu estou a destruir a obra do Senhor, eu estou a roubar dinheiro na oferta da igreja, mulher ali na igreja, estou a brincar com elas. Você está a ver Deus como se fosse um boelo, não, Deus deixa tempo para o homem, pode fazer, faça o que tu queres. No dia que ele se levanta, ninguém pode impedir Deus, no dia que a ira dele se levanta, ninguém vai lhe impedir. Deus é o vento, você pode privar o vento, a Bíblia tem isso, onde o vento sai, e onde vai, quem sabe, não sabe, faz, pode reinar, Pior dos pastores, estamos a brincar com as ovelhas do Senhor, estamos a brincar com as ovelhas do Senhor. O dono da igreja se insiste, ele vai se levantar, ele vai falar, ele vai julgar. Aleluia! Eu sou a minha irmã, conhece as tuas obras, e a lumina, ele vai me ensalar na eu, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste a prova, os que mesmo se declaram apóstolos, e não são, os achaste mentirosos, Deus, aqui está falando a igreja de Efésios, conheço as tuas obras, conheço o teu empenho, conheço o teu empenho, aleluia! E aí ele estava a dormir um pouco, ele ia correr, conheço o teu empenho, Deus conhece as obras de cada um, do jeito que estamos aqui sentados, Deus conhece as obras de cada um, irmão, o nome de Macamoebele, eu sou a capô na igreja, tá vendo muitas coisas que você faz com essa igreja? Eu o teu paixão não sei, mas o dono da igreja se a conhece, muita coisa você faz, porque também na igreja, temos o José, e a Arimate, é discípulo de Jesus, no esconderijo, não gosta de aparecer, mas sirva a Deus nesta forma, não procura servir a Deus e aparecer, que as tuas obras apareçam, que as tuas obras gritam, você se esconde, e José, era discípulo, a sala que moria com ele, de Jesus, e aí isso, amava Jesus, mas ninguém sabia, ninguém o conhecia, e aí o outro, tem muitos que falam aqui, grandes intercessores, mas ninguém o conhece, Deus te conhece, o sagrado adoro esta paróquia, o pastor não te conhece, o dono da igreja te conhece, o que eu gosto de Deus, ele lhe insolou o nosso trabalho, e o teu empenho, não será em vão no Senhor, e isso não se cansa, e agora com o embate, você que parou de trabalhar, eu vou te dar com a sala, forte a trabalhar, porque o teu trabalho, não será em vão no Senhor, e com a sala de bambas, e tuas ofertas, vão gritar, e com o ganga cá, e com o seu trono, 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 a oferta do Cornelio grita, e isso é só o Banamoni, e com o frango, Jesus está dizendo, que vi as suas ofertas, Aleluia, Aleluia, nós hoje entramos, numa má concepção, cada momento, que você vai dar oferta, você vai enriquecer o pastor, você não dá mil, começa a dar cem quantos, ele vai tornar-se rico, o que você vai dar de novo, Vai ver o pastor, olha a cola pastoral Olha a Bíblia grande Sapato cheio de poeira Camisa, calor Irmãos, aleluia Olha embaixo Mamãe pra aí vai te dar bom Porque são contra o sucesso Com os pastores Você não dá oferta pra enriquecer o pastor Você dá oferta pra você ser rico Você dá oferta pra você mesmo ser abençoado A pessoa que dá muito Torna-se rico A pessoa que guarda muito Torna-se pobre Aleluia Jesus disse conheçam aí vossas obras Vocês têm a perseverança E antes da paz conheçam aí vossas obras Jesus disse conheçam aí vossas obras Eles conheçam o vosso empenho Eles conheçam a vossa perseverança Tem pessoas que estão a perseverar Mesmo quando não tínhamos dedo Não fugiram Perseveraram Tem crentes que vieram aqui Encontrou A chapa Voltou lá onde tem condições Mas vocês perseveraram Chuva vem Sol Sempre perseverantes Eu também vou vos encontrar Também vou vos aquecer um pouco Os ovidos Também estão a perseverar sempre Aleluia Aleluia E desde perseverança E se outros também Estão a se chamar Apóstolos Mas eles não são apóstolos Mesmo na igreja tem pessoas que se colocam nos lugares Os comem Somos línguos Começam me chamar ancião Começam me chamar diácono Começam me chamar de papa Começam me chamar bispo Começam me chamar bispo Todos os nomes que você quer Que nós vamos te chamar Vamos chamar Vão te tratar com esses nomes Mas sem força não é aquilo que você quer Do que te trata A Bíblia te chama aqui Mentiroso Muita gente se tornou um apóstolo hoje Mas Deus não nos conhece Igreja é fresco Tinha maturidade Mas você não é apóstolo de verdade Só que você não toma e assolou de Desqualificado Aleluia E Jesus gostou dessa atitude Também essa igreja tinha a capacidade de suportar as provas Por causa do nome do Senhor Não abandonaram As provas de várias formas Aguentaram Já passaram Muitas provações Mas estamos aqui Não abandonamos Não enfraquecemos Jesus está de acordo com isso Mas agora Hoje é no quarto Tenho porém contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Abandonaste o teu primeiro amor Aleluia Já vimos os pontos fortes dessa igreja Minha pergunta está aqui agora Onde está o teu primeiro amor O que é que a Bíblia chama primeiro amor? O que é que a Bíblia chama primeiro amor? O que é que a Bíblia chama primeiro amor? Vou na pratica real Vou pegar no lado do amor Primeiro amor O que é que a Bíblia chama? O que é que a Bíblia chama? O que é que a Bíblia chama? Se sentara junto com a tua esposa Mas vai saber Mas que com quatro Amigos O que quer que a Bíblia chama? O que que a Bíblia chama? O que a Bíblia chama? Se sentara com a Bíblia É isso mesmo Sai suas famílias Quando se conquistar um Kipokolo Mano Simão? Fê aquele amor que vocês tinham debaixo da Isarfo e de Mangueira. Um Kipokolo é Papa? Não Kipokolo, Papa. Primeiro amor! Agora, eu não vou fazer isso. Eu tenho um telefone. Na geração do Papagatundo. O encontro era na água, no rio. Quando eu não escuta uma análise, eu tenho uma senzeta manga. Lentera de Langa. No Caminho da Lafra. Mambuede, hein? Mambuede, hein? É, no Caminho do Rio, hein? É! Mambuede, hein? Eu que não vou. O primeiro amor! O primeiro amor! O amor no Caminho da Lafra. O amor no Caminho da Lafra. É amor! É saí que toco. Iba no humilamaqués. Aquele amor demorava muito tempo. Oi, a música é afetivo. O nosso amor nas redes sociais. É isso. E a Papá Simão, o joelette de Lava ya nuá nes zanado? O Papá Simão, amor no Caminho da Lafra, ainda está um sumo. Cicóia, eu na WhatsApp, eu só sei lá. Então, amor, no WhatsApp, eu já acabo. Primeiro, amor. Pô, nico, e animou só. Só como o nome do Mambuene, que? Se você não ferra Mambuene. De Manuco, Nuco. Coração toda hora palpitar. Como? Não estou conseguindo dormir. Não estou com o colado a ti. Sem falar com você. Só que não estou olhando a ti. E agora? Cicóia. Agora. Cicóia. Mamã. Mamã. Papá. Papá. O amor foi aonde? O amor já foi. Primeiro, amor. Pô, nico, e animou só. Aquele carrinho. Não lembro, mano, que? Não, 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 não. De Manuco, é um parceiro. E eu não sou. Não, 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 não. Não, não, não. Mimo. Manuco, eu pensei, mas mimo. Só como a Pô, nico, e animou, que? Agora, o amor no Mambuene. Ela passou a ligar certo, tanto que isso aí, irmã, as o cuca da fleca. Ela traia as garaxilões, as folhas. E a gente... Manu, João. Você também. Ei. Você ligue na iê. Ela já aceitou. E aí, irmã, a irmã, a cordar as folhas, as folhas. Diz-se, irmã. Madiz-se, irmã. Diz-se, tá bem. Iê, beê. Toda hora me chatear. É, tá manhã, só sei, tungi, salaca. Olha, papá, tá afim. Ei, papá, sei lá. Vamos lá, dá papá, gotina, sal. A ver, papá, entra na mata. Primeiro, amor. Falei, quali, moço. Você vê que tem que dar falta no bairro. Você vê que tem que dar falta no bairro. Você vê que tem que ir para sifler. E daí a subir lá. Aleluia. Aleluia. Você já vê se dizer amante. A gente, ali já fala a chamante. Você vê que tem que se dizer. Você ouviu a subir. E aí, você vê que é o André a comer. Tem que saber que o mano André já chegou Ali a Fifi Está dentro do quintal Está a preparar o que saca Com o coração a palpitar Deve sair Para ir se contar com o mano André Primeiro amor E agora Quantos papás já abandonaram a mulher? Você fala da nossa sociedade A fuga da paternidade Quantos papás estão aqui já fugiram? A mãe e os filhos? Conseguiste a mãe e o cachito? Você agora vive lá Você aprende as bênçãos da tua vida Aquela mãe e os filhos estão chorando Você nunca terá bênçãos Onde no primeiro amor Aleluia Se você não lembra Você não procura a filha no ano Você não sabe o seu papá 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 Aleluia 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 A Deus também é a mesma forma Quando recebemos Jesus recentemente Eu sou com quem é o culto Se você fugir do culto O coração Meu tema Do cu do cu A palpitar Nasce hoje Mas o louco Pode fazer quatro domingos Depois a quatro dimensos Agora sentar O fã dinário D'assistir novela Onde foi o teu primeiro amor? E se cani ni boli Onde você deixou cair o primeiro amor? E se cani ni eu Quensa vou ir com ele Volta no teu primeiro amor Se você não cantar no coro Se você não cantar no coro Você não se sentia bem Onde você sente mal amante E agora É bom bom lê-lo Como é que você sente a coro na música? Olha só o coro de longe Aleluia Aleluia Já não vou mais lá Não que sou Que não tem Aquele irmão dá-me olhar mal Quando assuta a cama bem Caminhada sem obstáculo Não sei lá Ou é que é um obstáculo Não é uma boa caminhada Exato, é lá mal amante O obstáculo faz bem Mas me caceta a nós Sala mal amante Nos leva a amadurecer Volta no teu primeiro amor No teu lar também Volta no teu primeiro amor Vê como você é uma mamã Se você não vê ela O coração dói Mas hoje fizeram quanto tempo Você não vê mais Mãe dos filhos Também tem muitas mamãs aqui Você foi isentou o pai No feriado Dois anos Nem mesmo Você nunca mais lhe deu Queremos lhe tocar Até nunca mais O lar ou a relação Ficou só pelo nome Que são casados Enquanto são separados Muitos lados estão aqui Já estão separados Muitos lados estão aqui Já estão separados Para lhe mandar procurar outra Mulher Mas ontem da ea Nunca moço no suço Primeiro amor Onde doi a lhe moço Mimo A nossa na cara Mona moda lhe na eu Acalhe mesmo que tinhas Com o teu marido Lê no Hoje E conta na Facebook E dou na redes sociais E? Amona suba Comima Lili Aleluia O amor que vocês começaram Com ele lá no mato Onde é que foi? O amor ao Deus Pai Onde é que foi? Se você não evangelizar Você se sentia mal Agora ouça Vê como os coros São magrinhos Muitos coros Estão no outro lugar Deixar no forte lugar A gente vai falar por que? Que a mamãe A gente vai ser cheia É só a mamãe Que outra vez Estão cheia Mas papá Quando tem febre Cota Onde é que foi? Tem febre já entrou Sem do páss Sem do páss Onde colocou o teu primeiro amor? Nós que estávamos aqui Aquele primeiro amor Quando se encontraram os Congolês Agora anda onde? Aleluia Vamos suba a ligada na escola Onde se encontraram na escola? O amor escolar Hoje foi a hora Amém Pode cair para acabar O teu primeiro Para o teu próximo Aleluia Deus precisa do teu primeiro amor Primeiro para ele Para o teu próximo Pôs-feirem 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 Poçirem pode ser o teu anjo Pôs-feirem Deco ouça-feirem Digo ouça-feirem A causa da moça-feirem Pôs-feirem A causa da pena de condeiro Pôs-feirem O amor que deu nos irmãos, nas irmãs, onde é que foi esse amor hoje? Você não fala mais com o outro, também vai passar na mesa, vai ser, aquele primeiro amor, Deus precisa nesta manhã, para você restaurar a aliança com Deus, Deus precisa nesta manhã, você não compra mais o creme para a mamãe, você até não compra mais o creme para a mamãe, você até não compra mais o creme para a mamãe, a mulher é tua esposa, por que você não lhe ajuda, ela não sai bonita, o valor do homem é a sua esposa, vão olhar na tua esposa, vão olhar na minha esposa, vão me dar parabéns, agora você deixa a mamãe, você preencha o nome do corpo, para ir representar a mamãe, mamãe é mamãe, do jeito eu só lhe tornou barrucada, e na festa eu não vou chamar ele de levar, começa a lhe levar, o pastor pregava no casamento, o bom amor, como é que pode ajudar a mulher, a mamãe pastor, também estava lá em casa, começou a acompanhar a pregação, disse bom, vou provar as pessoas, disse bom, dá provê, bata, o que ele está pregando, mas acabou e azote, irmãos, mamãe pastor, ela veio no culto, suque, é maluca, suque, a mamãe pastor, agora, ou não quer letal vos pregar, ou não para mim, do jeito que eu estou aqui, tira tuas conclusões, e não vou mostrar uma conclusão, o pastor teve problema para continuar a pregação, o pastor sabe que não tem problema para continuar a ideia, escolha algumas coisas, amém, 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 acabou, quando for em casa, pegou a mamãe pastor, sura, pastor, que é de Deus, que bate a mamãe pastor, perdão, aquele não é pastor, procura um outro nome para lhe atribuir, aí eu bato mamãe rosa, também vou ver aqui tu aves pregar, vou pregar o que? na coteia binô nini, a bíblia está dizendo que o homem só pode dar, bíbelo bimota peça na caca, aquilo que ele quer, ou e a sanayangô, agora não vou fotear a mamãe, o que eu vou pregar meus papás, vocês anjos começam a lhes bater, ai, tamo lhe na cata, aleluia, amém, porque de recuperar o amor, foi a preocupação de Deus, para nós e seus filhos, porque recuperar o amor, para praticar as primeiras obras, primeiro amor, é diferente, exato, diferente, com todo o amor, na bolingonião, vê quando se casaram recentemente, vocês chantavam com o papá na mesa, você engomava para o marido, lavás a sua roupa, mas com o amor esfriou, então, você não toma mais conta dele, muitas mamães quantas estão aqui, não quero ainda fui chocar, mas uma terça-feira virei, esse ano vou vos pregar muito, nas comissões das comissões, eu vou pregar, eu é que sou vosso pastor, deve me ouvir muito, também não vai saborecer comigo, aleluia, amém, quantas mamães estão aqui, você não lava a roupa do seu marido, você que engomba para seu marido, você faz todo o desejo que a mulher faz do seu marido, que meu Deus te abençoe, que meu Deus te abençoe, não fui levantar mal de alguém, que meu Deus te abençoe, que meu Deus te abençoe, se as coisas foram destruídas, hoje, resta hora aliança, primeiro com Deus, também com teu marido, se meu pai amou casamento, é paraíso, casamento não é inferno, nós que estamos a tornar casamento inferno, isso eu sou como se a libala ali, filho, amém, para praticar as primeiras obras, a mulher, se você não vê o teu marido, você se sente mal, se você não vê o teu marido, você se sente mal, se você não vê o teu marido, você se sente mal, se você não vê o teu João, o coração está em paz, voltem no seu primeiro amor, porque recuperaram o amor, para que Deus não tira o nosso candelo no seu lugar, Deus falou a João, escreve a igreja de Efésios, e recupera o seu primeiro amor, se não recuperaram o primeiro amor, eu virei, vou retirar o seu pandeiro, a sua moída, se a lafa da bagagem, só que o homem vai sofrer, vai sofrer, aleluia, aleluia, se Deus colocou o pandeiro, a luz que colocou sobre você, sabe que você estará nas estrelas, você estará nas estrelas, Amén, amém, 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 amém para onde se mant 1981 sim, amém Cada um de nós tem uma lâmpada Agora não sei se eu vou lá para cá acesa A lâmpada vai manter acesa Fina de oração Fina de meditação Fina de temor A lâmpada vai manter acesa Aleluia Amém Você conhece a sua louva Bando por aí a unha do que o outro Que esposa te tirou todo o que o outro Bando por aí a unha da daioca Mas se não te tirou todo o que o outro Muita pesa que a limada A bus da nação Muita pesa que a limada Muita pesa que a emprego A luz da emprego Muita pesa da barra A luz da fi Muita pambolata A luz da venção Muita tombola A luz da zã É o louco bando que vai combater a caio O que o bus vai começar a combater A coisa atual não chama chaco Quando faz a nação que nós coloco dentro de ti Nós vamos comprando a terra Não só me entender É o louco bando que vai combater a caio O que faz com que você seja combater O que o bus vai começar a combater a caio Sempre que você tem muito dinheiro Não só na mito que é benete Sempre que você tem muitos caros Não só que tu combates Sempre que você é bonita Não só que a caminhue Sempre que estudasse muito O que estão a combater É o que o bus vai passar a barra de saio É a tua lâmpada É a moita daio Se Jesus retirar a sua luz Na tua vida tudo vai ser destruído Na tua vida tudo vai ser destruído Na tua vida tudo vai ser destruído No seu lado não sai da alma escuridão Viver a loja no Egipto Abre a nisso no Egito Com o dambo e a banguna No lado dos inimigos A via estrelas No lado do povo de Israel A via luz O que o que deixa amanhã Que a tua luz possa brilhar Que ninguém mate a tua luz Que ninguém tire a sua luz O que pode fazer tirar a sua luz É quando você nega a faltar no primeiro amor O primeiro amor A Deus A tua esposa A dois filhos Na obra do Senhor Eres diácon Eres diácon Eres diácon Eres corista Eres intercessão Evangelista Protocol Mas hoje Como leu Recupera o teu amor Assim Deus vai abençoar a tua vida Como recuperar o primeiro amor Primeiro Ele lembra O que é que te fez cair O que é que te fez cair Você servia a Deus fortemente Eras um pregador poderoso O que é que te fez cair Levante Volte na obra do Senhor Você dava donativo nessa igreja Você ajudava essa obra Você vinha aqui para servir a Deus E os Mamã da limpeza Se não vinha aqui para a farra Você se sentia mal Mas hoje Estamos a orar nessa casa Com as nossas poeras Amém Para recuperar o primeiro amor Arrependimento E mudança de atitude Converte-te O que te fez cair Deixa Volte a Deus A última coisa Fazer esforços Para praticar o primeiro amor Primeiro Para teu Deus Se este casado Só que usar o bar Para teu parceiro E pai Para tua parceiro Fazer esforços E minister Fazer esforços E agora Não vem aqui para o Senhor Você vai Lugar E o amor E a palavra E o amor E o amor E o amor Vá Vá E o amor É esse esforço, se você não orar, você se sentia mal, mas hoje você não ora mais, seminário de fala e formas aqui, você não vem, você não gosta mais orações fortes, vou ter o primeiro amor, lendo a palavra de Deus, você não lê mais a Bíblia porque muitos cristãos hoje não queremos ler mais a Bíblia, estou comigo preferir Facebook do que a Bíblia, estou comigo preferir Facebook em relação à Bíblia, nós não temos dois anos, vamos fazer a Bíblia, como sua prega tem pessoas que estão nas redes sociais, amado dentro do culto, não se entra nas redes sociais, você ama WhatsApp mais que a Bíblia, volta no teu primeiro amor, o que você fazia na igreja, volta, as palavras das pessoas não podem te fracassar, e quando eu vou me botar ontem, isso é uma semana, o que eu ando ouvindo, as pessoas falam, perto de mim, já podia vos abandonar, na língua que eu ando ouvindo, na língua que eu ando ouvindo, já podia vos abandonar, na língua que eu ando ouvindo, há uma paz, mas, barulho, maquilele, também dá mais força, e isso pesa no sumakase, e avançar, e avançar, e fala em mãos, que não te contam naquele mano, os franceses falaram, o corpo da ladrão, a caravana está passada, chama-se barulho do mercado, não posso seguir aquele barulho, não posso ouvir mais meu Deus, porque eles estão falando isso, tem a ver com vocês, o tempo está aí, estão marcando o meu tempo, nós vamos aguentar, amanhã vamos embora, leve um pouco de água, vou deixar minha marca aqui, não vou deixar a marca aqui, não vou deixar a marca aqui, vou deixar a marca aqui, vou deixar os sinais, Max Morse é um anguasso americano, grande pregador, já é falecido, morreu de acidente de avião, ele sonhou, e é logo aqui, ele se dentro com o avião, e deveria pregar, isso é o que é que é dia, numa outra cidade, os pastores americanos, não como o pastor de Yeba, mas logo a passageira de Yeba, vai na reforma, nem casa de viver não tem, nós que estamos a brigar com o pastorado, os americanos não, os americanos não, os americanos não, os americanos não, porque também, o pastor tem que ser adençoado, o pastor tem que ser adençoado, e aí, e aí, ofelia, vim óbvio, e aí, o pastor tem que ser adençoado, o pastor tem que ser adençoado, mas, não tem que ser adençoado, então, não tem que ser adençoado, não tem que ser adençoado, mas, A ele também. A uma hora, um fenômeno, um fenômeno milho e quantos, um novo dar. Essa característica de nós fazemos. Na América, nos Estados Unidos, passaram um avião, subiu no seu avião, foi para cá, acidente aéreo, ou morreu daquela forma. Nos livros dele que eu deu no gabinete, ele disse, se você passar neste mundo, eu tenho que ir e não deixar nada. É como se você nunca existiu no mundo. Mesmo na sua família, não procure você internado no Camama, mesmo nada, se você não deixou. Isso possa te pregar. Também começa a usar a idade. A idade está avançada. A força que eu tenho hoje, não é a força que eu terei depois de dez anos. Aleluia! Quando Deus está tirando o tempo, trabalha, sala, sala, trabalho, lona, semeia, porque amanhã colherás. Aleluia! Aleluia! O que é que estás a fazer na obra de Senhor? O que é que fomos lembrar de ti, aqui na Eva da Paz? Amanhã você passou. O que é que as pessoas vão lembrar disso? O que é que as pessoas vão pensar de ti? O que é que as pessoas vão pensar de ti? O marco? Onde você passa. Esse cara não sou de cá. O que é que é que é a marca de amor a Bete? Não deixe mais marcas. O que é que as pessoas vão pensar de ti? O dia o irmão O trabalho nele era engrafinado Todo o bairro que passava me deixava filho Aquela não é boa marca Começa a deixar boas marcas Aqui na igreja Também vamos saber de fazer boas coisas Se procurar fofoqueiros Você é a primeira Termino aqui Eu vou te falar de bom dia Eu vou te falar de bom dia O que você quer dizer? A te e Silagate? A te Silagate Yesu ga ga vouloze Amém. Amém. Amém.